Gente, hoje nós vamos falar de um assunto super importante, super legal pra você participar do nosso programa. Vou agradecer, estava com saudade de você, Renata, Renata Bduch, que tá infectologista aqui. Nós vamos falar dos testes de Covid. Nossa senhora, agora começou a fazer os testes, começaram a aumentar os casos, mas não é porque aumentaram, é porque estão fazendo o teste. Inclusive, produção, vai soltar aquele vídeo que eu te mandei, né? Pessoal que tá testando positivo é pra ficar na quarentena. Muita gente tá saindo de casa, tá transmitindo pra outras pessoas. Ah, eu vou no banco só. Ah, eu vou no mercado só. Eu vou na farmácia só testado, positivo. Ah, não tô sentindo nada. Você não está sentindo nada, mas a pessoa do seu lado, da sua família, ou um amigo, ou talvez uma pessoa que não conheça, mas que pra outro vale muito e pra você não, que essa é a empatia, ela pode vir a óbito. Como teve vários óbitos, está aumentando. E não tem idade, a gente já viu. Gente, menos de 30 anos, menos de 20 anos ou mais, não tem isso. Eu acho que a gente chegou num patamar aí que a gente tem que aprender a respeitar as pessoas. Renata, o que é até, é que é um videozinho que eu achei muito legal, tanto da multa, porque eu ainda fico inconformada de ver as pessoas sem máscara. Em estabelecimentos, em lugar que você tem que ir, principalmente consultório médico, que eu fico assim, chocada com a atitude das pessoas e dos profissionais que trabalham na área. Tipo, ah, eu não vou pegar nunca, né? Então, é assim, eu não vou pegar, mas eu também não quero espalhar pras pessoas, né? Eu penso assim. E essa história do teste ficou muito na dúvida, porque eu vi que os planos de saúde têm que agora, né? Efetuar os testes e tal. E aí o pessoal fala assim, ó, o que está muito, ah, mas eu vou fazer o teste, tem que ir na farmácia? A farmácia não deu positivo, aí chegou, deu positivo. E aí, o que são esses testes para a COVID? Boa noite. Bom, gente, assim, é uma das coisas muito importantes, né? Eu acho que a primeira coisa, assim, nós estamos caminhando junto com o conhecimento dessa nova doença, né? O que é de extrema importância a gente saber dos testes? Primeiro, os testes nós temos que fazer, consciente de que teste é esse que nós estamos fazendo. Nós temos três tipos de testes disponíveis hoje. Nós temos o RT-PCR, que a gente chama, que é um teste de biologia molecular e é padrão ouro de diagnóstico da doença. Ah, mas então eu só posso fazer esse teste? Não. Nós temos que conhecer qual é o tempo que esse teste é válido para nós. Por exemplo, o RT-PCR, que é aquele que vai pegar um cotonete, vai colocar em cada narina e na orofaringe, esse é o teste que vai avaliar se existe o vírus, né? Então, você precisa estar, primeiro, com sintoma. Segundo, que tempo do sintoma? Ah, mas eu estou com sintoma há 10 dias. Talvez seja um teste que pode dar falso positivo. Então, nós temos o RT-PCR. Mas quando você fala sintomas, quais os sintomas? Porque tem gente que está tendo sintomas diferenciados e tem gente que está assintomático e também não... Na verdade, assim, os sintomas, é difícil até a gente elencar isso, né? É, eliminar, né? Eliminar não, eu falo posturar, né? Porque muita gente, eu falei com uma amiga, ela falou, você acredita que eu estou? Falei, mas como você descobriu? Aí eu perdi o olfato e o paladar. E uma tossinha seca. Aí a outra, eu só tenho tosse, mais nada. Tipo, seca à noite. Hoje, para a gente, todos esses sintomas têm grande importância, né? A perda do paladar, a perda do olfatão, a perda do cheiro, a perda de você sentir o gosto, né? Um cansaço, uma dinamia, essa tosse, tosse, febre, a dor de cabeça é de extrema importância hoje também. Então, assim, esses sintomas têm que ser avaliados num serviço médico, algum médico, que você possa tirar essa dúvida. Então, assim, eu estou sintomático, eu vou numa unidade, ou seja convênio, ou seja como for. O RT-PCR, que é o teste de biologia molecular, ele tem uma grande sensibilidade do terceiro dia de sintomas até o sétimo dia. Então, ele é esse teste padrão ouro nesse momento. Nenhum deles vão ser 100%, mas ele tem uma grande sensibilidade. Então, do terceiro dia de sintoma, porque às vezes as pessoas reclamam, ah, eu fui lá, não colheram o teste. Mas por que não colheram? Depende do tempo de sintoma que você está, senão a gente perde esse teste e não consegue fazer um diagnóstico preciso. O segundo teste que nós temos hoje e que amplamente feito e precisa ser avaliado, essa realização desses testes, é o teste rápido. Então, o teste rápido, ele é um teste rápido que ele tem, as pessoas falam no sabonetim, né? Que ele tem uma plataformazinha, você com a ponta do dedo, com o sangue da ponta do dedo, você vai pingar ali. Esse teste vai ter valor do oitavo dia ao décimo dia do seu sintoma, para frente. Porque o que esse teste mostra? Anticorpo. Ele mostra aquilo ali que o organismo já reconheceu o vírus e ele está criando anticorpo contra esse vírus. Só que os testes que nós temos disponibilizados, o teste rápido, ele me mostra um anticorpo de fase aguda, que é a IgM, e o anticorpo de fase já mais avançada, que é o IgG, que seria uma imunidade. Então, esse teste, ele precisa ter cuidado, porque assim, eu estou positivo, mas como que é o seu sintoma? Em que fase que você pode estar dessa doença? Então, por isso que a gente fala que isso precisa ser muito bem avaliado. O que a gente não pode é fazer um teste desse, ah, eu estou negativo, e sair sem máscara, achando que não vai pegar, ou que não vai contaminar. Então, nós temos ainda esses testes de uma forma que estamos, assim, implementando a questão da sensibilidade. Então, o teste rápido, ele precisa ser feito num contexto. Ele não é preventivo. O que a gente tem percebido, que a corrida pelo teste é a corrida... Está positivo? Será que eu tive? Será que eu não tive? Tudo bem, você pode ter tido e já ter passado da fase de transmissibilidade. Mas precisa ver quanto tempo. Você teve sintoma? Você não teve sintoma? É isso que é importante. Tem uma grande maioria de pessoas assintomáticas, que não vão ter nenhum sintoma. Ou seja, fica um pouco confuso, né? Fica confuso. Eu acho assim, não teve sintoma, mas esteve perto de alguém que teve, ou teve alguém da mesma casa que teve, que teve já positivo, que testou. No caso, por exemplo, porque confunde muitos sintomas com ansiedade, com rinite, o pessoal tem rinite, o nariz corre. Eu tenho rinite crônica, tanto é que a vacina da gripe, eu tenho a carta do meu otorrino, porque ela ataca a sinusite fácil e eu não cuidar da minha rinite. Que nem agora é um tempo que fica seco, você tem que usar soro, tem que usar o naso, né? Que você vai usando, faz um tratamento. Eu faço tratamento contínuo, por exemplo, da rinite. E a pessoa confunde muito. Às vezes meu nariz está escorrendo. Ah, mas eu tomar minha antialérgica, eu sei que já vai parar o negócio. Então, assim, porque é um sintoma, ah, tosse, tosse é dificilmente eu tenho tosse no sentido disso, tá? Então, assim, as pessoas confundem muito, Renata, mas esse teste de farmácia, por exemplo, então ele tem um tempo ideal que seria para eu fazer? Por exemplo, eu tive contato com uma pessoa, essa pessoa se tornou positiva, né? Eu fiquei sabendo depois de oito dias, dez dias, eu me mantenho assintomático. Tem validade? Tem validade. O que a gente não pode fazer, por exemplo, começou a escorrer meu nariz hoje, eu estou sentindo alguma coisa estranha, hoje eu vou lá e faço um teste rápido. Entendi. Ele pode ser um falso negativo. Então, tem que ter que esperar. Pelo menos de oito dias para frente. Isso é muito importante falar. Isso é de extrema importância. Porque senão a pessoa até acaba estragando, fazendo teste à toa, gastando o dinheiro e etc, né? Então, assim, depois dos sintomas, esse de farmácia, oito dias. Porque o outro, independente do sintoma, ele já é mais o do nariz. O RT-PCR, que é o do nariz, né? Que vai colher aquele cotonete. Qual é o nome dele, Renata? É RT-PCR. É uma técnica de biologia molecular, né? Que a gente fala reação em cadeia da polimerase, que aí... Ele coleta o vírus, é isso? É, porque geralmente tem mais aqui. Então, assim, a gente entende que do terceiro ao sétimo dia ainda ele pode estar nessa região. Às vezes, depois você não consegue. Às vezes, a quantidade que ele vai estar aqui é muito baixa. Então, pode dar um falso positivo. Por isso que é importante a gente reconhecer, para que a gente também não entenda, assim, fui em um tal lugar e não fizeram o teste. Porque tem tido muita orientação de retornar para fazer, e as pessoas não estão retornando. Então, assim, antes de terceiro dia, não é validade a gente coletar o RT-PCR. Depois do sétimo, talvez também não. Então, assim, tem um terceiro teste, que é a sorologia. A sorologia também tem esse período após oitavo, décimo dia. Porque entende que o organismo tem que reconhecer o vírus e tem que vir um anticorpo. Então, tem o IgG e o IgM. IgM, realmente, uma fase mais aguda da doença. Ele vai aparecer antes. Ainda pode estar transmitindo, pode estar ainda positivo. E o IgG já é um teste que mostra, eu vou falar isso aqui, pode ser que amanhã ou daqui uma semana a gente retorne e fale diferente. Todo IgG que a gente trabalha, né, de doença infecciosa, a gente entende que é uma imunidade. Mas nós não temos conhecimento o suficiente ainda para saber quanto tempo nós vamos ter essa imunidade com o IgG reagente. Então, a sorologia e o teste rápido. A sorologia ainda é uma sensibilidade maior que o teste rápido. Somente após o oitavo, décimo dia de sintomas ou desse contato que você possa ter. Agora, pessoas que estão em contato grande com pessoas positivas, pode ter uma escolha de um desses dois testes, se não tiver sintomas. Se tiver sintomas, o padrão ouro seria o PCR, que é o do cotonete, vamos falar assim, né, que é o suave que a gente colhe de uma narina, da outra narina e da garganta. E isso vai para uma avaliação do vírus mesmo, né, que é um vírus RNA. No caso, existe, então, não tem essa de teste mais confiável, tem o teste no período certo, então. A gente sabe que, assim, né, o RT-PCR e a sorologia tem uma sensibilidade maior do que o teste rápido. O teste rápido do Ministério... Que seria da farmácia, é esse? É, o Ministério, ele liberou, né, um número grande de teste rápido, que às vezes é feito, que tem sua validade grande, talvez, nos PAs, né, nos pronto-atendimentos, dependendo do sintoma, do tempo de sintoma. Ele é, aí foi validado pela Anvisa, são testes com validação realmente de qualidade. Eu não posso dizer todos da farmácia, a gente não conhece. Mas, o primeiro lote de teste que chegou, né, mesmo através do Ministério, foi devolvido porque não teve uma boa resposta. Então, é isso, tentar ver a segurança desse teste que está fazendo. O mais importante disso tudo, nem um teste a 100%. Então, se você está com sintomatologia, se você começa a evoluir uma falta de ar, se você tem alguma comorbidade, hipertensão, diabetes, nesse momento, é bom procurar algum local que possa te acompanhar, pelo menos. Então, às vezes, um teste negativo, às vezes, dependendo da clínica do paciente, ainda a gente releva que possa ser COVID. No caso, eu percebo na população, além, na área toda da saúde, a gente acaba ficando confuso mesmo, porque é tanta informação, é tanto fake news, é tanto face com fake, internet com fake, Instagram e tudo isso. E a gente, em vez de fazer fake positivo, acaba gerando uma história negativa, né. Fica todo mundo pirado, não sabe o que é, o que não é. No caso, como eu sei realmente que eu estou positivada, a pessoa fala ou no teste de farmácia ou nesse mundo, eu estou positivada. E no caso, como eu sei também, ah, deu negativo, faço de novo ou não? Olha, assim, a gente pode contaminar de novo, né, posso estar negativo naquele momento, é isso que as pessoas precisam entender. A gente tem percebido uma corrida atrás desse teste, né, parece que para aliviar e dizer assim, eu não estou, né, mas você pode pegar. Se o RT-PCR tiver negativo, for feito, a gente tem grande validade de que você está negativo. Agora, se tiver um sintoma muito importante, talvez a gente pegou ele numa fase em que a pessoa chegou tardiamente para a gente. Mas, assim, o RT-PCR positivo é positivo, né, nós não temos dúvida disso. É isso que é importante, tá. A sorologia também tem a sua validade. O teste rápido negativo é negativo? Olha, o teste rápido deu negativo, mas eu continuo com febre, eu estou, então, assim, já passou do tempo do RT, aí é bom a gente reavaliar. O que eu quero dizer para vocês é o seguinte, fica confuso, né, para todos nós também, não só para a população em geral, até para nós, né, médicos, né, da saúde em geral, nós estamos tendo informações novas a cada momento. Mas são três testes, o que é importante, nesse momento, eu saber que tempo que é e qual teste eu vou colher, para você não sair como um falso negativo. Então, assim, lembrar que teste rápido, sorologia, eu vou coletar somente após o oitavo, décimo dia. E o RT-PCR, que a gente costuma dizer que é o padrão ouro, de diagnóstico, né, é do terceiro dia ao sétimo dia. Foi lá no primeiro dia, não volto mais? Não, com certeza, né, todos os serviços de saúde vão estar orientando para que retorne no terceiro dia, para que a gente possa fazer um teste, que a gente sabe que é um teste delicado, né, ele tem toda essa questão da conservação dele, do transporte dele, mas nós entendemos hoje que conseguimos avançar muito nessa tecnologia para abrir, né, esse número maior de testes que estão sendo feitos. No caso, assim, então, vocês devem procurar, porque hoje tem que ter pedido médico também, né, Renato, ou não? Eu, o rápido, eu acredito que tem muitos lugares fazendo sem, né, por isso que é importante quando você procurar que você não esteja com o médico te orientando, né, ou o serviço de saúde te orientando, não necessariamente o médico. Nós trabalhamos uma equipe hoje multidisciplinar, senão não dá conta disso tudo, né, precisa desse acolhimento geral dessa equipe multidisciplinar de saúde. O teste rápido, eu acredito que faça. Eu tenho visto em Ribeirão, também aqui eu não vi ainda, alguns locais, postos, com tendas, não sei se algum laboratório, é lógico que deve estar por trás dessa estratégia toda. Mas eu não sei se precisa, eu acredito, a sorologia sim, e o RT-PCR tem a sua indicação mais precisa. E no caso, Renato, eu vou lá, por exemplo, positivei, quanto tempo demora o resultado do RT-PCR? O RT-PCR tem tido muitos entraves, né, ele tem demorado pelo menos uns cinco dias a mais. E o IGM? A sorologia de IGM, ela tem possibilidade de sair em 48 horas. E o teste rápido é em 15 minutos, que é a ponta do dedo. Então, vamos lá. No caso, assim, se eu positivei, vamos lá, eu fiz desse que estou positivada, quanto tempo que eu tenho que permanecer na quarentena, que fica confuso também? No isolamento, né? Aí a gente usa isolamento. A quarentena é aquela questão que você fica sem sintomas, chegou de algum local, então, de isolamento, uma vez positivo, é isolamento domiciliar, né? Aí nós vamos usar esse termo, isolado, tá? Quatorze dias, por enquanto. A Organização Mundial de Saúde tem discutido dez dias, mas, a princípio, por enquanto, são quatorze dias. E quatorze dias, assim, se eu tiver positivo, é isolamento mesmo, local dentro de casa, em que eu possa realmente também preservar as pessoas de contato direto. Eu sei que nem todo mundo vai ter um local que possa usar sozinho, um quarto sozinho, um toalete sozinho, mas o mais possível, isolamento. E a gente fala de testes, né, que têm alta tecnologia, a gente está vendo que isso realmente, é amplamente aí, né, precisa de vários fatores, mas o que é importante nesse isolamento? Máscara dentro de casa, que a gente está vendo que nem na rua as pessoas estão ainda adaptadas a usar, isso por incrível que pareça, e isso é uma barreira mecânica, né? É a única forma que a gente tem dessa gotícula não chegar no outro, ou do outro não jogar em mim. A limpeza, a higienização de toda a superfície. Porque, às vezes, a gente acha que está com máscara, esquece de lavar a mão, esquece de higienizar a superfície. Então, dentro de casa, precisa, não só dentro de casa, de cada local que nós estamos aqui, precisa lembrar que as superfícies precisam ser higienizadas. Álcool 70, uma misturinha, uma mistura de água com hipoclorito, isso é fundamental. E quem estiver dentro de casa, em contato com essa pessoa, tem que ser afastada temporariamente também das suas atividades externas. está ocorrendo algumas mudanças, em alguns protocolos, em alguns locais, mas ainda pelo Ministério, a gente automaticamente afasta quem está em contato com alguém que é sabidamente positivo, ou até que tem esse resultado. Acho que nós falamos tudo, então, sobre os testes, que a nossa entrevista era esse, o teste do famoso COVID. Obrigada, galera. Tem alguma pergunta aí no Facebook? Eu tinha falado para você perguntar, a galera poderia perguntar para participar. O teste, é, só isso que eu quero deixar. São três testes, três testes de validade, sendo que cada um tem o seu tempo para que a gente possa ter essa resposta. Eu só acho que a cautela dessa corrida pelo teste rápido de uma forma como a gente tem visto. Ele não é preventivo, você estar negativo naquele momento, você pode se contaminar. Era isso que eu queria deixar. E o PCR, o RT-PCR, vai ser solicitado em locais só, em atendimentos mesmo, médicos, onde tem atendimento de saúde. E a sorologia, geralmente, também para avaliar. Alguns inquéritos que são também feitos para saber populacional, o teste rápido e a sorologia tem o seu grande valor nesse momento também. Tá bom, então. Renata, obrigada. Até uma próxima. Até a próxima. Espero que já com a pandemia já mais em controle e a gente com conhecimentos maiores para passar. Se Deus quiser, para fazer esse programa ao vivo, mas para isso você precisa ajudar, você precisa usar máscara, lavar as suas mãos, usar o álcool em gel e também manter protegido o tempo todo, principalmente por necessidade, por trabalho, alguma condição específica, você tem que sair de casa, use a sua máscara, cuide das pessoas à sua volta. Tá bom?